Ó, vou ler pra vocês aqui agora a suma vinculante número 43 com adaptação feita na nossa revisão de véspera aqui. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor ou interino investir-se sem pré-aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O que é que a suma vinculante 43 que dizer com isso? Que, por exemplo, se você passa no concurso para técnico do TJ, você não pode, de repente, porque foi convidado para ser titular no cartório e exerceu com respeito, com boa fé, essa atividade, de repente se tornar titular, mesmo que seja por meio de uma emenda à Constituição. Até porque, deixa eu te dizer uma coisa, olha só, filma aqui meu cameraman, filma bem aqui, ó. Então, nesse momento são oito horas da noite, são oito horas da noite. Essa galera aqui, vocês chegaram que horas aqui, pessoal? Sete horas! Sete horas! E agora oito horas da noite. Chegaram sete. Agora é oito horas da noite e nós fizemos algumas pausas. São treze horas de estudo, pessoal abrindo mão da família, abrindo mão de um monte de coisa pra estar aqui, pra passar no concurso público, que vai ser domingo e hoje ainda é quinta-feira. Hoje ainda é quinta-feira. É por isso, moçada, que nós somos a favor da PEC 471 ou nós somos contra a PEC 471? Contra! Nós somos a favor da PEC 471 ou nós somos contra, senhores? Contra! Nós somos a favor da PEC 471 ou nós somos contra, senhores? Contra! Viva o concurso de cartões, senhores? Viva! 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 Então você, meu querido, eu quero que você, agora mesmo, eu vou deixar um link aqui pra você votar e mostrar pros nossos deputados, pros nossos senadores, que essas pessoas aqui, ó, elas que também são pais, mães de família, estão abrindo mão, estão apostando todas as suas fichas, alguns estão aqui há quatro, cinco anos, e agora que elas estão perto, algumas delas aqui, de assumir o cartório, de repente, elas estão correndo risco de ter que olhar para o filho, de ter que olhar para a filha, de ter que olhar para todo mundo e dizer, papai não vai mais assumir o cartório. Por quê? Porque tem uma proposta de emenda à Constituição, que passou no Congresso Nacional, e que diz que meus quatro anos de estudo, que eu fiz cinco, seis, sete fases, simplesmente foi empurrado. Por quê? Bom, porque passaram lá a emenda à Constituição. Então, ó, senhores deputados, quando vocês forem votar, se é que vocês ainda vão votar, tomara que não, deixa eu dizer uma coisa, lembre-se do rosto dessas pessoas aqui, lembre-se que elas estão aqui hoje, 13 horas estudando, e isso é só um pedaço, elas estavam aqui ontem, vão estar amanhã, vão estar sábado, por isso, senhoras e senhores, eu quero que todo mundo fale, Viva o concurso de cartório, vai! Viva o concurso de cartório! Vocês são a favor, são contra, peguem 471, senhoras e senhores! Volta!